Todo ser humano já nasce com sede de viver. Mas não pode faltar uma luz para nos guiar. Ela ilumina os caminhos para irmos em busca dos nossos sonhos. Para alguns o céu é o limite, outros já são mais pés no chão. Mas todo mundo acaba encontrando uma forma de dar um salto maior. Conquistar seu espaço. Acelerar rumo a novas conquistas. Os caminhos estão abertos. E a gente tem que seguir no presente, pensando sempre no futuro. Com a fé e a certeza de que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque por trás de tudo isso que acontece na sua rotina, existem diversos advogados públicos federais trabalhando por você. Mesmo sem você saber. Nos bastidores da sua vida. Para que todos os seus sonhos sejam possíveis. E principalmente, os seus direitos sejam respeitados e garantidos. ANAF Em defesa de quem defende o Brasil.